Bom, como tu disse, infelizmente a estreia ocorreu por causa de uma lesão do Bruno, né? Nosso colega de trabalho é uma coisa que a gente não quer que aconteça, mas muito feliz, contente pela estreia, infelizmente a vitória não veio, né? Mas conseguimos buscar um empate no final e muito contente mesmo pela estreia. Cara, eu estou muito feliz, né? Trabalhar com o Renan, com o Bruno. Renan é um cara que eu acompanhei na minha época de base no Inter, o Bruno também já conhecia já. São dois goleiros muito experientes, é uma disputa sadia, a cada dia eu aprendo mais com eles e pode ter certeza que eles estão sendo muito importantes nesse meu processo aí de início de uma carreira profissional. Cara, acredito que o Paraná sempre vai entrar pressionado, né? O Paraná é um time grande, a gente vai em busca da vitória sempre. Infelizmente não conseguimos as duas últimas vitórias nos últimos jogos, mas o nosso intuito, quando a gente entra em campo é sempre para vencer. Acho que o nosso elenco é um elenco muito bom, um elenco qualificado, jovem, com atletas também já com mais experiência que vão nos ajudar muito nesse crescimento aí. A gente vai ganhando corpo ao longo da competição e acredito que a gente tem um longo ano pela frente, é um ano que pode ser muito bom para a gente, a gente pode ir em busca de grandes conquistas. Olha, acredito que sim, eu estou aqui para isso, essa oportunidade de surgir, se os professores me escolherem aí. Acredito que eu estou pronto, né? Eu venho em busca disso já há um longo tempo, desde que eu comecei, é meu sonho, né? Eu estou aqui e, bom, se o professor tiver opções de me usar aí, eu estou pronto. Show! E aí E aí E aí Obrigado.